A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai caralhar para o outro Não é, tem que ser muito legal Faz o outro cara aí Nossa, é isso que você não sabe Você vai ter um e um e um Você vai ter um e 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 um Caraca Olha o que riu Hum É muito gemma Não foi? Ele está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso desculpa Ele vai tirar, ele vai tirar Ele vai tirar Acho que é o que é o que nós, dois joggues, vardemos para demonstrar realmente que acontece Você não acha? Eu acho que é comida, é só pra comida, é só pra ver isso. É lá ao vivo. É um foco. É um foco, é um foco. Olá, Peru e Colômbia daqui a pouco. Começando aqui, o Peruana é a Tio PC. É que assim, quando a gente comentou que os times que são formados dentro das universidades, eles voltam pra ver quem começou a representar a universidade. Aí eu pensei que, de repente, o PC poderia ser que o nome tem dito, mas na verdade é a sigla da universidade mesmo. Mas no caso da Colômbia não, né? Na Colômbia eu acho que é o nome do Tio, realmente. É. O G com o MEOG. É o Tio da Universidade Nacional da Colômbia. O PC pra se dar a cara do grupo Peruana. Aqui é a organização da Colômbia. É, é o novo. É uma história do meu, do meu. É o meu. Fantástico. Teremos um pontifaco a gravar pra definir que lados aí que nós vamos começar. Tinha que começar um pouquinho o seu princípio. Mas, se você fosse chegar ao inferno, tivesse, olha lá, que lado você gostaria de começar? Então, apesar de ser bem equilibrado e ter um CT ou TR, eu particularmente prefiro começar do lado defensivo. Acho que... Eu, pelo menos, quando treinava, me sentia mais à vontade, no meu amigo, no caso, né? Me sentia mais à vontade, acho que a canção vai pro lado TR, até porque é obrigação que o terrorista é o terrorista. Então, é jogar na calma e tentar segurar, né? Sem muito mistério. Até porque o CS é isso. Deixar o terrorista portar ou não ser no morredor que for a eles. Mas, na inferno, eu preferia jogar no CT. Eu achava mais confortável mesmo. Era questão, assim, de estar mais na minha zona de porto. Mas, isso era diferenciado em alguns outros mapas. Mas, eu sempre preferia começar com o do 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 do. Eu acho que o CSP foi defensivo. Independente do mapa. Mesmo com uma casta, na minha opinião, é um pouquinho mais favorável do pro do 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 do.